Se pra me sentir inteiro, eu preciso da sua paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo ouro pra nossa casa Já tô com saudade, quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós, põe na taça Pode bola massa, que hoje eu tô sem preço Só sua presença faz minha cabeça O bagulho tá arrastando Mas mesmo assim agora nós vamos continuando O beat é steel, steel é roubo, pode crer Mas asimarro, cê rouba a brisa, eu vou roubar você Não vai roubar nem eu, cê já roubou a brisa Caralho, desse jeito vai ter que até parcelar no Visa Cê tá ligado, mano, cê é cuzão O beat pareceu você abaixo e sobe o nível, oscilação É oscilação, mas você é sempre nível baixo porque é um cuzão Porque o beat me atrapalhou no ofício Porque se eu for esperar cima do Apollo, tá difícil Mas cê sabe que eu me lápido, no beat eu me adapto Meu verso tem talento, no momento ele é compacto Cê já tá ligado, meu mano, que eu me lápido Na verdade eu não rimo lento, pensamento que é rápido O pensamento que é rápido e também é extinto Igual um velociraptor Já foi, meu mano, eu vou falar pro cê Eu sou o meteoro que cai e mata você É, não é meteoro, mano, nós te esculacha Tá mais pra meteoro, porque cê perde tomou a bolacha Na cara, um tapa, cê sabe na moral Tá tipo uma bolacha, seu flow é só água e sal Meu flow não é água e sal Você falou de meteoro, só que cê sabe que na rima eu faço e te estouro Sem maldade esse cara que tá ramelando Rima dele é um cometa, rima boa de 10 em 10 anos Na verdade não, você tá ligado, mano, que pra mim cê é um cuzão Aê, cê sabe que cê tá fudido É raro, mas quando passa todo mundo ganha um pedido E aí família, vocês ouviram acima, certo? Barulho pra quem começou, quem não gostou, palminha, muito barulho à minha esquerda Para Basque Diferentemente muito barulho para a Paula Dá um sonho com vontade, dá um sonho com vontade, é o Basque É isso que Duco Basri, uma 0 e tudo o que vai Volta Aí que eu levante a mão, levante a mão, levante a mão, levanta a mão Aí você nunca me engano, que eu lembro Uhų 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 Isso aquilo é termitério de América É batalha du que room Batalha da Deste Isso aquilo é termitério de América A gente vai se diventa, essa é a batalha do quê? Batalha da ULESTREI! VOU! 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 Celeste Caralho! Celeste Caralho! VOU! 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 Cê não rima bem, cê não tem trajetória Cê já sabe que eu venho pra acabar com a sua história Cometa errar o 10 em 10 anos na trajetória Mas quando passa não esquece, fica marcado na história Fica realmente marcado aqui na história Cê é o segundo lugar, quando eu conquistei minha glória Falou de meteoro e cometa, pra mim cê é fraco Mas você não vai impedir que eu cometa esse assassinato Cometa um assassinato, mano, sabe que você é ruim Por isso que você sabe que você não evolui O Apollo é monstro e sem limite No estúdio ou na roda ele é foda Assassinato mata o beat Você realmente é assassinato, mata o beat Porque cê não encaixa nele, eu sou um assassino Screed Eu não vou evoluir, evoluo a cada round Eu não preciso evoluir, eu tô sempre no meu auge Mas eu calo sua boca, você tema, tira, queima a roupa Sua rima foi ruim, cê manda outra É assassinato Screed, você não é vida louca Não é ele, ele é de capuz Nas ideias cê tá de tocar Eu não tô de tocar nas ideias Mas era você se intocar e sair fora da plateia Cê falou de assassino Screed, mano, na moral Mas aqui não é videogame, se garante aqui na vida real Tá ligado que esse é o conceito? Tudo bem, mano, cê pode botar o capuz Que cê não reluz, perde do mesmo jeito Você nunca ranada, meu mano, cê sabe que eu sou cruel Já que é vida real, eu sou igual Kung Lao Te matei sem tirar o chapéu No Kung Lao, na vida real Mano, você é um doente, mano Sem maldade, você não tem alto astral Porque, meu mano, você não rima todo dia Eu que tô de capuz, esse cara que é dementador Quando você rima, suga a energia E aí, família, muito barulho pra esse round? E aí, família, muito barulho pra esse round? Se vocês procuram acima, sejam justos Porque eu ressoa muito barulho a minha direita Para a porta Diferentemente, barulho para aquele que eu sou Digo mais de baixo E aí, família, muito barulho à minha direita para a polo. Diferentemente, basque. Barulho em mão, barulho em mão para a polo. Pode abaixar, barulho em mão para a basque. Basque para a próxima, basque para o barulho na polo.